Boa tarde, minha gente! Vamos dar sequência à Semana Maluca aqui na Transcontinental. Seja muito bem-vindo, viu? Renatinha Sandis na área com você até às seis da tarde, só com música boa, recebendo convidados de primeira para você que é ouvinte fiel e dar essa audiência número um do Brasil para a gente. Cadê o grito da galera que está aqui hoje? É a Semana Maluca inovando neste ano. Estamos fazendo este ano Pocket Shows. É a Semana Maluca em vários estúdios. Vai de um estúdio para o outro, é coisa chique, bem? E a gente começa agora a parte da tarde da nossa Semana Maluca com o Super Pocket Show, com a presença de ouvintes da Transcontinental. Elas que vieram aqui, fizeram a sua doação. Já já vou falar como é que você pode fazer também para participar, vir até aqui a Transcontinental e fazer parte da Semana Maluca junto com a gente. Hoje vamos começar muito bem a nossa tarde, recebendo esses caras, feras, como diria o Faustão, monstros sagrados do samba, do pagode. Uma salva de palmas para eles, Grupo Sem Compromisso! Obrigado, Renatinha, muito agradecido. Ó, e primeiramente eu quero agradecer a toda a produção da Transcontinental por trazer o Sem Compromisso para a gente fazer o Pocket Show. E foi o que você disse, monstros sagrados, mas tem gente feia para beber. Marcelinho, boa tarde, já apresenta a galera. Andrezinho no Sudo. Fabinho no Repique de Janel e Cuica. Bigu, Repique de Mão. Beijo para geral. Luizinho no Pandeiro. Tilo no Tantanzinho. Meu maestro hoje, meu violonista, hoje... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, hoje no Sete Cordas. Está igual o Zeca. Hoje no Sete Cordas, Francis no Cavaco e o nosso tecladista, Dado. Aí sim, você que está em casa, no trabalho, no seu carro, sobe o som porque agora é música de primeira para você aqui no 104,7. Pode começar a arrebentar, meninas. Vamos relembrar? Demorou. Vamos desde o início, 1992. Vamos lá. As meninas conhecem, está vendo? Ela falou, vinte e Maria. Eu não vou me entregar aqui, que eu não sou boba. Eu tenho andado tão sozinho Precisando de carinho Precisando de alguém E rolam pedras no caminho Tento mudar meu destino Sou racional, sou um menino E nesse chão de pé de ganho Muita gente sofre a pãe Quando tenta se valorizar Mas nem sempre se consegue Dar as cartas que se pede com valor Pra poder jogar Bora, rapaziada! Faça o bate desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Só não vem fazer comigo Se eu não fiz o merecer Vou pagar pra não sair Vá! Faça o bate desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Só não vem fazer comigo Se eu não fiz o merecer Vou pagar pra não sair Vamos, Edivan Gosto um pouquinho de amor Pra te ver junto a mim Só sentimento sem dor Te amar não foi ruim Às vezes eu tento Esquecer todo esse mal Mas os meus sentimentos É uma loucura fatal Hoje Te espero amanhã Para ver no divã Você sussurrando A noite acabando Nossos copos a rolar Espalhando desejos Suor a nos molhar Lençóis azuis Seu facho de luz A penetrar No sol gemido O meu peito é bandido 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 Querendo só paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Lençóis azuis Bora passear Seu facho de luz A penetrar No sol gemido O meu peito é bandido Querendo só paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Bem, Renatinha Essa próxima canção Eu quero desejar de verdade O meu grande amigo Claudinho Que ele gosta muito dessa música E quando essa música estourou Foi exatamente por causa dele Vamos lá Segura, Claudinho Minha mente avaga Eu caí na lembrança O meu peito sem lança Se agradou por desamor E além do mais Pois é Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou o meu ego Rendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei, lhe dei o mundo pra ver Você feliz e eu felicidade Foi até o mar Como naveguei Aprendi remar Mas não te encontrei Transbordei o mar De lágrimas que saudades Meu bem, querer meu ser Deixar eu ser Deixar eu ser Alguma coisa Importante em sua vida Visão do seu olhar Visão do seu olhar Do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida O mar pra te banhar O sol pra te aquecer Alguma coisa Importante em sua vida Importante em sua vida Eu seria então feliz Se eu fosse seu amor Moça, você conseguiu Virar minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as brigas, ciúmes São coisas banais Todo orgulho do mundo Foi pouco demais Vê se esquece Essa angústia pra gente viver Vamos viver o nosso mundo Só eu e você Esqueça as mágoas Passadas, as dores da vida Pra eu te chamar novamente De minha querida Moça, você conseguiu Amar a minha paz Por tudo que é mais sagrado Eu te amo Permesso na palma da mão Vamos, meninas Vamos lá Vem amor Pra baixo do lençol Tô me sentindo só Preciso de você Neste lugar Vem que no fio da cama Meu povo te chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Renatinha Só um adendo só Parênteses no assunto Eu acho legal A faixa etária aqui É 15, 14 anos Mais ou menos É isso aí É isso aí, né? Mais ou menos 14, 15 anos A faixa etária é essa aí Então, se elas não conhecem o Sem Compromisso Com certeza O pai e a mãe conheceu Se o pai e a mãe não conheceu O avô e a avó conheceu Isso você pode ter certeza Pode ter certeza disso Marcelinho Não, mas sabe o que é legal? Não, porque elas estão ali Porque eu sei Que elas falam Não, mas eu não conheço Não, mas eu conheço Ah, aquela música eu conheço Aquela eu não conheço Mas a partir de hoje Vocês vão passar a conhecer E a modéstia parte Saber o que é música boa Muito obrigado Pela presença de vocês Viu, meninas? Sabe o que foi engraçado, Marcelo? Na hora que você falou assim Vamos voltar na época de 92 Ela falou Eu sei, ela falou Teve duas ali que falaram assim Nossa, eu não era nem na cena Jogando que a gente é velho Tudo na cara dura É, não Elas vieram pra humilhar hoje a gente Isso, isso, nós estamos Mas estão curtindo, né, menina? Sim Legal, obrigada Eu vim pela presença, obrigada É uma sala de aula Vocês estão ensinando pra elas Mas isso é bom Não é? Acho que o ouvido é pra ouvir tudo, né? Não é? Tem algumas coisas que a gente passa Outras coisas É isso É, é legal Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudades Em todos que vêm me assistir A minha vida é palco e show Fantástico é você aqui Uma luz que nos conduz Um cenário feito pra mim Antes do som acabar A continuar fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Te admirar Adeus Vai! Antes do som acabar Antes de não fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Te admirar Adeus Mariana, te dou Vai! Mariana, calor Mariana, parte minha Mariana é minha flor Mariana Mariana, te dou Oh Mariana, Mariana Mariana, calor Mariana, parte minha Mariana é minha flor Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudades Em todos que vêm me assistir A minha vida é palco e show Fantástico é você aqui Uma luz que nos conduz Um cenário feito pra mim Antes do som acabar Antes do som acabar A continuar fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Te admirar As meninas Da palma da mão Vai! Mariana, te dou Vai! Mariana, calor Mariana, parte minha Mariana é minha flor Mariana, te dou Bonito! Mariana, calor Mariana, parte minha Mariana é minha flor Se eu beijar na sua boca Bonito! Quero te amar, te amar Fico louco de desejo Pra te beijar Sinto falta do seu jeito De me abraçar Hoje quero o seu carinho De gostinho coladinho Chega de ficar sozinho Num aquário, dois peixinhos Quero te amar Vá! Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar Quero, quero o seu amor Devagarinho, de gostinho Coladinho Quero, quero o seu amor Devagarinho Num aquário, dois peixinhos Quero te amar Afirma Te amar, te amar 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 Quero ver seu atrézinho agora, hein meu Deus Oi, neném! E procuro, não vejo Em sonhos, desejo Oh moça, é Te quero, preciso Do seu beijo, seus olhos Sua boca, delícia Ai, que coisa louca Eu fico, é Tão triste Que pena você Ajuda na palma, vai Vem me dar um beijo E mata meu desejo De amor, benzinho Tô morrendo de saudade desse teu calor Te procuro, não te vejo, meu sonho te quer Quero do meu jeito de fazer mulher Te procuro, não te vejo, meu sonho te quer Quero do meu jeito, vai Vem me dar um beijo E mata meu desejo De amor, benzinho Tô morrendo de saudade desse teu calor Eu te procuro, não te vejo, meu sonho te quer Quero do meu jeito de fazer mulher Eu te procuro, não te vejo, meu sonho te quer Quero do meu jeito de fazer mulher Quero do meu jeito Eu te procuro, não te vejo, meu sonho te quer Quero do meu jeito de fazer mulher Viva, meu maestro Boni! Obrigado, meninas, mais uma vez por colaborarem na palma da mão. Muito agradecido. Sem compromisso, ao vivo aqui na 17ª semana. Maluca da Transcontinental. Estão curtindo? Querem mais? Adoro. Mais músicas. Vamos mandar música pra galera. Galera aqui, Pedrinho, do Marca Registrada, mandando um alô, dizendo que tá na sintonia. Pô, que legal. Obrigado, pessoal do Marca Registrada, pessoal do Molecagem também tá na sintonia. Tá todo mundo aí pertinho, assistindo, ouvindo. Agora a Transcontinental. Adoro. Vamos de música? Mais música, a galera quer música. Direto? Vamos direto? Quantas você quer cantar direto? Direto, até uma cinco, sem parar. Uma cinco, sem parar? Pros ouvintes pirarem do outro lado. É a semana maluca, sem compromisso ao vivo aqui. Ainda tem que chamar? Vamos. Ainda tem que chamar? Vamos. Ainda tem que chamar? Vamos. Mais falta você, na minha vida. Falta luz em meu anoitecer. Falta forças pra eu caminhar. Não consigo mais viver, sem você. Quantas vezes eu te ouvi falar, aconteça o que acontecer. Eu jamais vou te deixar. Eu quero você de novo. O meu coração te chama. Eu quero você de novo. A gente ainda se ama. Eu quero você de novo. O meu coração te chama. Eu quero você de novo. A gente ainda se ama. A gente ainda se ama. Eu hoje acordei tão tristonho Por você não estar aqui. E sei que esse mau tamanho Vai me destruir. O que foi querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Precisa encontrar meu caminho Tudo que perdi O que foi querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso te ver Certas horas eu sinto uma vontade De ir embora, te largar Deixa você sentir o que é uma solidão Preste atenção Seu tratamento a mim é uma subtração Procure dar valor, não mate uma paixão Se me deixou de amar, o que o falso amor protelar? Se pra você, não estou lhe dando mais momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder? Sim, muito bem, o que devo fazer? Preste atenção Seu tratamento a mim é uma subtração Procure dar valor, não mate uma paixão Se me deixou de amar, o que o falso amor protelar? Se pra você, não estou lhe dando mais momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder? Sei muito bem, o que devo fazer? Meu maestro Quero te amar, quero te amar Bora rapaziada Quero te amar, quero te amar Então fica E deixa um beijo de adeus Pelo menos pra ficar Como saudade Olha bem, olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar Tanta maldade Tanta maldade E eu queria tanto Que você ficasse Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui E gostaria muito Que você dissesse Não vou mais partir Não vou mais partir Não vou mais partir Quero mostrar A felicidade escondida Geral, quero ouvir geral Geral, vai Quero te amar Alegria, alegria Quero te amar Quero te amar Então fica 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 Grupo Sem Compromisso Ao vivo aqui na Transcontinental Na 17ª edição Da nossa Semana Maluca Com o apoio da Marengo A rede de padarias Com qualidade Ligue 2090-3499 E com oferecimento Da Universidade Cruzeiro do Sul Processo Seletivo 2015 Inscreva-se E inscreva-se Lembrando que já já Depois do Sem Compromisso Aqui na Semana Maluca A gente vai receber Grupo Samba Livre Poli Sambô Vai rolar também Pocket Show Com Balacobaco Depois os caras Emendam no Café com Bobagem E às 8 da noite No Pancadão da Trans Tem MC Pedrinho E MC Juninho Júnior Lembrando que este ano A Semana Maluca Já está inovando Com esse Pocket Show Maravilhoso aqui Ao vivo Muito legal Renatinha Parabéns Muito legal Muito legal Muito legal Eu acho que o pessoal de casa Está pirando né E também Inovando com a Semana Maluca Nos nossos comandos É Hoje nosso comando Agora tarde Estará no Ipiranga Com Grupo Nem Se Apega E Grupo E10 Você já pensou Até nas ruas de São Paulo Tem comando Da Semana Maluca Da Transcontinental É por isso que está Em primeiro lugar No Ibope Adoro Adoro Os caras estão bebendo Uma aguinha Para mandar mais músicas Ao vivo Para você aqui Na Semana Maluca Da Transcontinental Marcelinho E agora? Vamos com a canção nova Demorou Game Over Game Over Tocando direto Na programação da Trans Muito, muito, muito Exatamente Tocando muito na programação E nós chegamos a ficar Em terceiro colocado lá Faltou um pouquinho Para chegar no primeiro É só ligar Quem quiser pedir É só ligar na Trans Ligar a pedir A canção Game Over Logo, logo Vamos estar virando A música Trazendo outra canção Demorou Pedir sem compromisso Só ligar na Trans 4791-8500 Exatamente Game Over Eu vou começar pelo refrão Demorou Música baixinha Eu não te amo mais Lamento em te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta vir Tentar me convencer Eu não te amo mais Vou procurar e sei Que vou encontrar Alguém que sabe a dar O maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Lá vem de novo você Com essa história De querer me convencer Nosso caso não dá mais Pra consertar Já deu o que tinha que dar Você abusou demais Esqueceu que no meu peito Bati um coração De tanto sofrer Resolveu se fechar É sempre assim Quem bate esquece Quem apanha não consegue Apagar Pra mim já deu Eu já não te quero Você não entendeu É Game Over Fim de jogo E você perdeu Eu não te amo mais Lamento em te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta vir Tentar me convencer Eu não te amo mais Vou procurar e sei Que vou encontrar Alguém que saiba dar O maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Lá vem de novo você Essa história de querer Me convencer Nosso caso não dá mais Pra consertar Já deu o que tinha que dar Você abusou demais Esqueceu que no meu peito Bati um coração E de tanto sofrer Resolveu se fechar É sempre assim Quem bate esquece Quem apanha não consegue Apagar Pra mim já deu Eu já não te quero Você não entendeu É Game Over Fim de jogo E você perdeu Eu não te amo mais Lamento em te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta vir Tentar me convencer Eu não te amo mais Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Eu não te amo mais Na verdade Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta vir Tentar me convencer Eu não te amo mais Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Eu não te amo mais Lamento em te dizer Já foi tarde demais Eu vou seguir a vida Sem olhar pra trás Não adianta vir Tentar me convencer Eu não te amo mais Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém que saiba dar Maior valor E que mereça Todo amor Que eu tenho pra dar Muito agradecido Coisa linda Música do Sem Compromisso Essa música é linda demais Eu tomei uma injeção ontem Que o final de semana foi meio maluco Então eu tô um pouco gripado Então eu quero pedir desculpa Nossa, esse gripado Tá sim Imagina bom, né gente Sem compromisso Ao vivo aqui Na Semana Maluca Da Transcontinental Eu sei que você tá curtindo A sua casa No seu trabalho Os caras vão mandar Música até as três Ao vivo pra você Sem intervalo Só a Transcontinental Até as três É, até as três É, até as três Ah, meu Deus Você vai cantar pra Dedé Hoje Rebenta Sem compromisso Vão mais? Demorou Dieguinho É Guerra e Paz Não dá pra ficar brigando A gente passou da idade Agindo assim Quem perde é o nosso amor Mentiras eu não suporto Você sabe que eu te amo Já virou mania, guerra e paz Às vezes me beija E às vezes me xinga Mil vezes me ama e depois Me odeia Me manda ir embora Quando eu decido ir Você me diz que é da boca pra fora Fica comigo Fica comigo Eu nasci pra te amar Fica comigo Fica comigo Porque aqui é seu lugar Fica comigo Fica comigo Eu nasci pra te amar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Porque aqui é seu lugar Tenho muitas coisas pra dizer Mil motivos pra esquecer Seu amor Seu amor não foi igual E dizer as palavras de um poema Que amar é um dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar A paz no coração E sentir a emoção De estar com outro alguém Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras E a gente declara Quem ama com graça A festa se acaba Tão doce e nocente A gente se sente Ao lado de Zeus Com a deusa do amor Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras São almas tão claras E a gente declara Quem ama com graça A festa se acaba Tão doce e nocente A gente se sente Ao lado de Zeus O adeus é do amor Isso é o amor Isso é o amor Sem compromisso Sempre, sempre, sempre Falando de coisas lindas Isso é o amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Isso é o amor Isso é o amor Sem compromisso Ao vivo aqui Na 17ª edição Da Semana Maluca Da Transcontinental Lembrando que você pode ver Tudo o que está acontecendo Aqui nos nossos estúdios Através da nossa TweetCam Tem um link lá No nosso site TranscontinentalFM.com.br E também no nosso Twitter Arroba Rádio Trans É só você clicar no link E assistir tudo Ao vivo e a cor E tudo o que está acontecendo Aqui o Geraldo e o Nino Mandando muito bem Aqui na transmissão A produção está aqui Taca-lhe pau Taca-lhe música Aqui na Transcontinental Vocês estão querendo Deixar a gente conversar não Até me reclamar A Semana Maluca É só música De Direio Nossa produção Aqui está aqui Renatinha Taca-lhe pau Nós queremos música Dá tempo de mais duas musiquinhas Antes da gente encerrar Agradecer Então é o seguinte Até agora nós cantamos Só Sem Compromisso Fechou E mostrar também Que os Sem Compromisso Também tem o respeito Por outros artistas Dos anos 90 Dos anos agora Também 2014 Esse negócio tudo Nova geração É nova geração A gente tem o respeito Por tudo Porque afinal O Sem Compromisso Também foi um formador De opinião do samba E os meninos E os meninos que tocam hoje Também tocam Sem compromisso Exatamente Então é isso aí Dieguinho Por favor Faz aquelas duas Que eu gosto do Revela Por favor Bora Por favor Meu maestro agora Meu maestro Adoro Você já dá uma folguinha pra mim Nada Não demorou Canta aí meu filho Vamos lá Vamos lá Eu sou o aventureiro E você não merece isso Eu tô comprometido Em me amarra jamais Aliás eu tenho medo De sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Eu nem se faz de conta Meu coração desmonta Meu coração padece Isso me entristece Teu corpo Quero ninho Eu sou voar sozinho Sem metade de nada Sigo por essa estrada O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus me conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Palme maior Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se o meu pranto rolar Deixa A solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já procurei As maldades que você me fez Adeus querida Até um dia Quem sabe Eu até Talvez Que pelo nosso amor Desfez Um dia Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus querida Até um dia Quem sabe Eu até Talvez Que pelo nosso amor Desfez Que pena Que pelo nosso amor Desfez Que pena Que pelo nosso amor Desfez Grupo Revelação Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais desfaz Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Mata a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha frente Quero me deitar pra sempre Mata a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Quero me deitar pra sempre Por você Que por isso eu amo Por você Não sei como explicar O que eu estou sentindo por você Só sem lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou beijar os olhos e esquecer E na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Esse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu mergulhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você, mulher Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não É tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida Eu já te amava Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer É tão grande o meu querer Ter você na minha vida É tudo Tudo é ter você Eternamente Muito obrigado, Transcontinental Vamos nos despedindo com grande estilo É, acabou Fazer o quê? O céu de repente anulviou Alô, melão E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio uma bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Cadê a gira girou Cadê os meninos pra sambar? Cadê os meninos pra sambar? E me ensinou Que pôs que pôs você no meu caminho Não era certa pra me socorrer Eu não teria chegado Eu não teria que chegar sozinho A lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu Na palma da mão Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Sem compromisso Ao vivo na Semana Maluca Da Transcontinental O céu de repente anuviou Ah, coisa linda Tá me achando agora, hein? Tá me achando Eu já queria fazer festa, já viu? Eu já queria ir pro salão, já, rapaz Ele queria botar todo mundo pra doçar Mas como a gente tá gravando aqui Pra pessoal assistir em casa Não pode ser um atrapalho Os meninos matam a gente Pelo amor de Deus Valeu, Marcelinho Valeu, sem compromisso Obrigado, menino Sempre bem-vindos aqui na Transcontinental Beijo no coração de todos Valeu Valeu Já, 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 depois do intervalo Continua a Semana Maluca da sua Transcontinental Se eu fosse você Não saia da sintonia, hein? Eu vou chamar a Semana Maluca da sua Transcontinental Já, 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 já Eu vou chamar a Semana Maluca da sua Transcontinental Eu vou chamar a Semana Maluca da sua Transcontinental